Atenção mulheres presente na festa Vai começar brincadeirinha Um, dois, três e... Vai, pô! Fica de quatro Esse é o DJ MW7 Vai subindo, vai descendo o piriguete Vai subindo, vai descendo o piriguete O DJ MW7 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 Caralho, sua lança é pura Caralho, sua lança é pura Essa é mais uma do DJ RDN, hein? Só lança as bravas, porra Essa é mais uma do DJ RDN Só lança as bravas, porra E aí, DJ Alves Fazendo a magia, porra Esse é o DJ Marcos Mix Só trazendo as modinhas Aê, é o DJ Thiago Nubit, porra Esse é o DJ Coreano O cara que sabe quando assunto é putaria Diretamente da putaria É ele mesmo DJ JR Ô, brabo Só lança as pura, porra Aê, esse é o DJ Mozart, hein? Lançando os mandelão Aê, DJ Mozart Só toca mandelão Só toca mandelão Só toca mandelão Aê, esse tem habilitação de DJ, hein, porra Sabe quem tá tocando? É o DJ Mozart, caralho Aê, é o DJ Olis, caralho Peito respeita É o DJ Marcos Mix Tu lançou a brava, né? Esse é o DJ Mozart O cara é boladão Ele fecha caspiranha E só toca mandelão Eita, porra Mandelão Eita, porra